Vem ser a minha semana, fim de semana, meu feriado Remédio controlado, meu descanhado Naquela paz que diz, eu te amo, te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, fim de semana, meu feriado No remédio controlado, meu descanhado Naquela paz que diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo Tchau, 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 tchau